O volante Bruno Gomes virou dúvida no Coritiba para a partida diante do Rio Branco PR, no domingo, às 18h30, no Couto Pereira. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. Após sofrer uma bolada no braço contra o Foz, o volante ficou sentindo um incômodo no cotovelo esquerdo e foi substituído no segundo tempo. Nesta sexta-feira, Bruno Gomes se apresentou ao CT da Graciosa e ainda estava com dores. Ele não participou dos trabalhos com o elenco Alviverde. O cotovelo é o mesmo que o volante sofreu uma fratura quando atuava pelo Internacional na temporada passada. No período, ele ficou dois meses fora dos gramados. É aí, torcedor, comente o que acha do Bruno Gomes no coxa.